Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Os soldados conduzindo meu Jesus Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a luz Com seu corpo já ferido, embarcado na dor A coroa de espinhos viu então E ouvi a cada passo Descarnos a ferir meu coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, ei Senhor Quanto amor Jesus mostrou correndo ali por Ti Por mim Pela via dolorosa ao Calvário Segue em fim Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Como ovelha veio Cristo, ei Senhor Quanto amor Jesus mostrou correndo ali por Ti Por mim Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Seu sangue, pois há muitos também E arremi em Jerusalém Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor Como a ovelha veio Cristo, ei Senhor Quanto o amor Jesus mostrou, morreu ali por ti, por mim Pela via dolorosa, ao calvário, segue em fim Essa é uma das músicas mais emocionantes do meu ministério Eu diria pra vocês que é a mais emocionante É a minha favorita Aquela que toda vez que eu cantava Eu me envolvia com a letra Eu chorava Eu vivia aquele momento da via dolorosa de Jesus Assim Eu vou dizer pra vocês Eu queria muito ter cantado Mas A escolha que foi feita Da Elaine cantar com a Michelle Ficou tão poderoso Que durante as gravações Eu fiquei profundamente emocionada Deus é maravilhoso E eu espero que essa canção continue emocionando Porque algo que não muda É o amor de Deus por nós E o sacrifício dele na cruz do calvário E você esteve Eu vou dizer pro Um 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 Um